Oi pessoal, tudo bom? Hoje o treino é no sofá, mas é lógico que não vai ser deitado, né? Então pega uma almofadinha, pega uma almofadinha mais durinha, pega também um colchonete quem tiver, ou se não pode ser um tapete mais fofinho e vamos fazer exercício hoje todo no sofá. Pode sentar aí no sofá da sua casa que a gente já vai começar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 o sistema metabólico que vai queimar mais gordura e também os exercícios vão estimular também a definição muscular pelo próprio peso do teu corpo e também pela resistência da almofada, tá bom? Até o próximo treino!